Bibi Tem Ellen Quejara na primeira Bibi Um strike, uma bola No alto, tá 10 a 0 Rouba A segunda base A Ellen Vai pra terceira Bateu bonito Longe, longe, longe Mas não é Romulan não Tá valendo Vai bebê Entra Ellen Que bela porrada Vai um pouquinho e saiu Os jogos que já rolaram Cooper ganhou de Central Glória Na penalidade Tava um a um Depois foi mais três pontos E segurou Central Glória Cooper ganhou Depois Atibaia Perdeu de Central Glória Acho que foi sete a três Por aí Agora tá jogando Cooper E Atibaia Pra ver quem fica O campeão daquela chave Bibita na terceira E na outra chave Que são quatro times Jogaram já Nikkei Curitiba Contra o Gesebs B Bateu bonito É rito Mas foi pra fora Essa é a Tiem Mourazá Que já bateu Um Romulan Nikkei Curitiba Bateu Acho que deu A cor do game Cold game E depois Maringá Aliás Marília Marília Ganhou de Nippon Blue Jays 5x4 Jogo emocionante Agora tá jogando Os perdedores Nippon Blue Jays E Gesebs B Subiu É da segunda base Tranquila Era tranquila Mas derrubou Entra o segundo ponto No inning É décimo segundo ponto Agora vem Vive Amorimoto Bateu bonito É ritaço Duas bases Duas grandes Batedoras Vive Amorimoto Chime Murazawa E o Riga Pede um tempinho Dá uma refrescada Que o calor Tá impressionante Tchau Tchau Tchau